MÚSICA Sou livre como o mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar Nas esteiras vou me guiar Caminhando sempre à frente Toda dor vou superar Com coragem evidente Nas trilhas vou encontrar Momentos de inspiração Meu caminho vou trilhar Com o coração na mão Eu sou livre como o mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar Nas estrelas vou me guiar Caminhando sempre à frente Toda dor vou superar Com coragem evidente Eu sou livre como o mar Minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar Nada vai me derrubar